Flavião, eu conheço a sua história toda, mas como começa o Pestana na vida profissional? Bom, Agostinho, por incrível que pareça, eu estudei engenharia civil, nunca pensei em entrar no ramo que eu acabei entrando, que foi o ramo da mídia. Entrei na Folha de São Paulo, depois da Folha de São Paulo fiz uma carreira muito boa lá, cresci muito rápido, virei diretor-superintendente da Folha, fui ser presidente do Conselho de Administração do UOL e logo depois fui convidado para fundar o Valor Econômico, jornal que a Folha abriu junto com as organizações Globo no ano de 2000. Daí eu fui ser presidente do Valor, lancei o jornal, fiquei lá por quase quatro anos. Saindo de lá, eu fui para a Gazeta Mercantil, continuei minha carreira na área da mídia, depois eu fui para o Grupo Tráfico, do saudoso J. Ávila, onde também exerci uma função de diretor na área de veículos dele, depois eu fui para o Estadão, finalmente, que foi a minha última experiência em mídia. E em mídia foi o Estadão? Foi, foi o Estadão. E eu saí do Estadão no final de 2018 e, a partir de 2019, eu achei que era hora de tentar outros caminhos, sair, deixar de ser executivo, tinha sido executivo já por 31 anos e daí resolvi empreender. E uma das áreas que eu estou empreendendo é justamente na área de investimentos, na área de serviços financeiros, entre eles a área de investimento, a área de M&A, asset e também na corretora de seguros. Que é a OBB Capital, que é a área de investimento, e você tem a Odger Bernstein, que é... Exato. Isso é outra empresa que a gente tem, a gente tem duas empresas, uma na área de Executive Search, recrutamento de executivos, e também toda outra gama de serviços voltada para a área de recursos humanos das empresas, e temos uma empresa de serviços financeiros que é a OBB Capital.